A Simone já embarcou. Ótimo. Estava tão emocionada. Tomara que dê tudo certo pra ela. Tem que dar. Bom, eu... Eu vou indo que eu tenho muita coisa pra fazer. Que bom que ela foi. Que bom. Obbieta. Oi, Vete. Esse é o Jorge Luiz, meu namorado. Oi, prazer. Como vai? Ele é jornalista. Ele tá louco pra fazer uma entrevista com você. Ele ficou bobo quando soube que você era meu amicíssimo. Claro. Quando quiser, podemos marcar. Eu tô escrevendo uma matéria sobre ética. Ética na ciência. E sabe como é? Não se pode falar de ética sem falar no senhor, não é? Abriu. Eu te ligo, Obbieta. Eu te ligo. Eu te ligo. Eu te ligo. Eu te ligo. E aí Deusa não tá aí não. Foi-se embora para parar. Ela já viajou? Foi para a casa da mãe. Saiu e me dá bolinha para a rodoviária. Não tem nem 10 minutos. Vê se não deixa a gente sem notícia. Eu vou escrever. Só não quero que quando responder toque no nome daquele cafajesto. Não quero saber se ele foi no baile, se ele não foi no baile e nem com quem ele andou dançando. Vai com Deus. Assim que eu chegar eu mando o endereço. Pai, eu não vou esperar o ônibus daí não, porque eu detesto despedida. Como é que eu tô? Me desmanchando toda. Tchau. 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 Deusa. Você não pode sair do rio. Aconteceu alguma coisa comigo, doutor? O meu filho tá mal? Não, não é nada disso. Mas pro senhor ter vindo aqui dentro... Como é que é? O ônibus tem que sair! É melhor você ter esse filho no rio com a gente acompanhando, entende? Mas, doutor... Você vai pra minha casa. Você vai ficar comigo e com a Edson até essa criança nascer.